Neste vídeo vamos construir o gráfico de duas funções. Uma função f dos reais nos reais. Isso significa que o domínio é formado pelo conjunto dos números reais no lugar da letrinha x, no caso. Porque eu vou definir f assim. Então no lugar da letrinha x a gente pode colocar qualquer número real. Esse aqui é o domínio. O contradomínio é formado também pelo conjunto dos números reais. Certo. Vamos começar estudando o módulo. O módulo de x é igual a quanto? É igual a próprio x se o x for maior do que ou igual a zero. E é menos x se o x for menor do que zero. Isso significa que essa função pode ser descrita de duas maneiras. pode ser descrita como sendo x menos 2, se o x for maior que ou igual a zero. E como menos x menos 2, se o x for menor do que zero. Percebemos que zero é um ponto muito importante para essa função. O ponto, na verdade, com abcissa igual a zero, com x sendo igual a zero. Temos aqui o eixo horizontal, eixo das abcissas. Temos aqui o eixo vertical, eixo das ordenadas. O ponto que mais me interessa, inicialmente, é o ponto que tem abcissa igual a zero. Nesse ponto, percebemos que a função vai ser definida como sendo x menos 2. Quando x é maior que ou igual a zero. Em particular, quando x é igual a zero, a gente vai tomar essa expressão. Então, vai ficar zero menos 2 é menos 2 mesmo. Então, nós temos um pontinho aqui. Esse pontinho é o pontinho de abcissa zero, e ordenada menos 2. Perceba, por exemplo, que se o x for igual a 2, nós teremos o quê? Como 2 é maior que ou igual a zero, na verdade, ela é maior que zero. A gente vai usar essa expressão, e vai fazer 2 menos 2 é zero. Então, o gráfico passa por esse ponto aqui. Quando x é igual a 2, o y é igual a zero. Passa por esse ponto. E daí? Bom, como nós temos dois pontos, nós podemos traçar a semirreta de origem aqui nesse ponto. Que vai constituir uma parte do gráfico da função. Tá bom? Como é que eu sei que é uma semirreta? Bom, a gente já sabe que esse tipo de expressão aqui, sendo uma expressãozinha de primeiro grau, o gráfico correspondente seria uma reta. Só que não vai ser a reta completa. Vai ser só a partir do ponto em que x é igual a zero. E para pontos com abcissa maior do que ou igual a zero. Então, é só daqui pra lá. Para x menor que zero, a gente vai ter que utilizar essa outra expressãozinha aqui de baixo, né? Então, como também se trata de expressão de primeiro grau, a gente pega dois pontos para ver qual é a aparência da reta, né? Que corresponde a essa expressão. Bom, se a gente tomar, por exemplo, x igual a menos 1, como é que fica? Já que tem que ser x menor que zero. Trocando x por menos 1, você vai ter menos menos 1, menos 2, menos menos 1 é 1. 1 menos 2 dá o sinal do maior, né? Em módulo, maior é o 2, então fica menos. 2 menos 1, 1. Então, a gente fica com menos 1 aqui. Trocando o x por menos 1, menos 1 é bem aqui, né? Nós encontramos que o y também é menos 1. Então, temos esse pontinho aqui. Perceba que se você trocar o x aqui por menos 2, né? A gente vai ter menos, menos 2, menos 2. Menos menos 2 é mais 2. 2 menos 2 é zero. Então, quando o x for menos 2, o y é zero. Então, a gente tem esse outro pontinho aqui. E a gente percebe que o gráfico vai ter essa aparência. Perceba mais do que isso, que se a gente pudesse, nessa daqui, trocar o x por zero, daria menos 2, né? Se trocasse o x por zero, o y seria menos 2. Então, a semirreta que está aqui à esquerda do gráfico, realmente caminha para esse local. Então, a gente tem esse vzinho que é bem característico de gráficos com expressões de primeiro grau isoladas ali por barrinhas de módulo. Bom, vamos agora fazer um outro gráfico. Vamos fazer um item B aqui, digamos. Vamos pegar F, definida também nos reais. Nos reais. E vamos definir assim. F de x sendo igual a módulo de x menos 1. Pronto. Vamos estudar o módulo. O módulo vai ser igual ao próprio x menos 1 se x menos 1 for um valor maior que ou igual a zero. E vai ser o oposto disso que você observa aqui. Então, menos x mais 1 se o x menos 1 for menor do que zero. A definição de módulo permite que a gente escreva assim. A gente pode passar esse menos 1 para lá e essa expressão é equivalente a dizer que x x é maior que ou igual a 1. E aqui, passando o menos 1 para lá, x menor que 1. Então, a gente percebe que 1 é um abcissa importante no gráfico dessa função. Então, vamos fazer aqui uma representação do plano cartesiano. Eixo x eixo y. Vamos estudar o que acontece aqui quando x é 1 para começar. Quando x for igual a 1, porque aqui pode ser igual a 1, a gente usa essa expressão aqui. Se o x for 1, é claro, 1 menos 1 é zero. Então, o gráfico vai passar por esse ponto. Quando x é 1, o y é zero. Esse pontinho aqui. Como se trata de uma expressão de primeiro grau, a gente sabe que o gráfico completo dessa expressão aqui corresponderia a uma reta. Só que, como a gente só vai pegar a partir dos pontos que tem ou a abcissa igual a 1 ou mais, então vai ser só uma semirreta. Por exemplo, quando a gente trocar o x por 2, quanto que vai dar? 2 menos 1, 1. Então, quando a gente troca o x por 2, a gente tem esse pontinho aqui. O gráfico completo seria correspondente a uma reta. Só que, como a gente só vai pegar a partir do 1, maior ou igual a 1, vai ser isso aqui. E o que mais? Bom, vamos estudar agora o que acontece com valores de x menores do que 1. se a gente tomar 0, por exemplo, a gente tem que usar essa expressão aqui porque é um valor menor do que 1. Esse cara é menos 0, que é 0 mesmo, mais 1, 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Então, o gráfico vai passar nesse pontinho. Que pontinho é esse? O pontinho de abcissa 0, ordenado é 1. Se fosse menos 1, por exemplo, menos 1 é menor do que 1. Então, a gente tem que usar essa expressão aqui. Então, tem o menos da expressão, o x a gente está trocando por menos 1, e vamos ver o que acontece. Menos menos 1 dá 1, ainda tem mais 1 aqui, então vai dar 2. Quando a gente troca o x por menos 1, o y dá 2. Então, a gente tem esse pontinho bem aqui. Perceba que se a gente pudesse aqui trocar o x por 1, ficaria menos 1, mais 1, 0. Então, a semirreta correspondente ao lado esquerdo do gráfico realmente vem para esse ponto aqui, onde você tem 1 e 0. então, o gráfico tem essa aparência, mais um vzinho característico desse tipo de função. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau!